Na estação Detran, na linha 2, estão sendo erguidos os pilares e travessas que vão formar a estrutura do local que deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem, juntamente com a estação Iguatemi Já as obras das estações Pirajá e Bonocô, ambas da linha 1, estão praticamente prontas em fase de acabamento e devem ser inauguradas ainda este ano A linha 1 do nosso metrô está praticamente concluída Estamos nos acabamentos finais, nos testes finais de aceitação, tanto da estação Bonocô quanto do terminal de ônibus de integração em acesso norte, onde nós estamos iniciando ali a linha 2 e também a estação Pirajá Nós já chegamos com o trem no final da linha, esta semana, na última terça-feira e já começamos, portanto, o trem já chegou no final da linha Essa é a linha 1 A linha 2 começou em fevereiro, praticamente quando a gente recebeu a primeira ordem de serviço E já estamos aqui na estação rodoviária, temos cinco estações, uma boa parte da obra bem avançada Já temos viadutos prontos, todas as passagens inferiores Então a obra da linha 2 anda no ritmo muito, muito, muito acelerado A obra da estação Bonocô está sendo executada sem interferir no funcionamento do metrô Uma grade de proteção foi instalada para proporcionar segurança aos operários Cerca de 6 mil trabalhadores, entre diretos, indiretos e terceirizados Trabalham na continuação da linha 1 e na construção da linha 2 Hoje em dia eu vejo que, com pouco tempo, cara, eu tenho cinco meses aqui, não vou fazer cedo E já está aqui, já passando do Guatemi, eu sei que vai ser uma realidade Tenho gostado muito de estar aqui, participando, né? Dessa mão de obra, dessa grande engenharia que é o Consórcio Mobilidade Bahia Trazendo mobilidade para a cidade de Salvador A expectativa é que, quando prontas, as estações também valorizem os empreendimentos localizados no entorno A tendência é valorizar tanto bens materiais, tanto bens comerciais, como o próprio bem humano Que a pessoa vai se sentir valorizada por esse empreendimento que está sendo desenvolvido